Olhemos então para esses possíveis novos cortes nos salários. Terão efeito se o Governo alterar as regras dos contratos coletivos de trabalho e se assim for, os subsídios deixam de ser contemplados e por isso o trabalhador perde rendimento. Os sindicatos contestam. Há benefícios que podem desaparecer e com eles parte do rendimento mensal, os prémios de assiduidade, o pagamento por trabalho noturno e isenção do horário de trabalho. Ou mesmo o subsídio de alimentação podem simplesmente desaparecer ou serem reduzidos quando caducarem os contratos coletivos. O documento foi enviado aos parceiros sociais ontem à noite. Os sindicatos estão contra. É uma proposta fora da lei, é uma proposta contra a Constituição, é uma proposta que configura uma atitude de terrorismo contra os trabalhadores com base numa declaração de guerra para acentuar ainda mais a exploração a que estes estão a ser sujeitos. Até agora o que está previsto é que quando os contratos coletivos caducam, os trabalhadores mantêm a retribuição. Ora, na proposta de alteração ao Código do Trabalho, o Executivo alterou o termo retribuição para retribuição base, o que quer dizer que os subsídios e outros benefícios podem desvanecer-se. Para além disso, o fim dos contratos coletivos pode ser acelerado. A caducidade é até agora de 5 anos, o Governo quer que a caducidade seja atingida em 2 anos, mas o Tribunal Constitucional pode ser um recurso para travar as intenções do Governo. O Tribunal Constitucional, com certeza, terá de se pronunciar, se porventura esta proposta for para a frente. Agora, o apelo que nós fazemos aos trabalhadores de ônibus provéstia não estejam à espera que os tribunais venham a decidir, porque, por norma, os tribunais decidem com muita morosidade. E se nós queremos resolver os nossos problemas, só podemos fazer-se intervirmos agora. O Executivo propõe ainda a suspensão excepcional das convenções em caso de crise empresarial ou motivos de mercado, quando seja indispensável assegurar a viabilidade e a manutenção dos postos de trabalho. A suspensão passa a necessitar do acordo dos sindicatos. A proposta do Governo começa a ser discutida com os parceiros sociais já daqui a 4 dias. Possíveis novos...